O oceano sempre foi uma fonte inesgotável de fascínio e medo. Para muitos, a vida no mar, representa uma aventura sem igual, enquanto para outros, é um dever inescapável para garantir o sustento de suas famílias. Seja como for, o chamado do mar é irresistível para aqueles que se veem atraídos pelas ondas ondulantes e horizontes sem fim. No entanto, nem todos os marinheiros que partem para explorar o grande oceano azul retornam para casa. Como esses marinheiros que se perderam no mar. Vasco de Ataíde, um marinheiro português, embarcou em 1500 em uma jornada à Índia, unindo-se a Pedro Cabral. Apesar do sucesso geral da viagem, o infeliz Vasco de Ataíde jamais alcançou seu destino final. Isso se deu porque ele comandava uma das embarcações da frota de Pedro Cabral. Partindo de Cabo Verde ao longo da costa oeste da África no final de março de 1500, foi a última vez que foram avistados. Nem Ataíde, nem os outros 150 tripulantes foram vistos novamente. Curiosamente, de acordo com os registros históricos da época, não houve relatos de ventos fortes ou tempestades que puderam ter causado problemas ao navio. Até os dias de hoje, permanece um mistério que de fato ocorreu com Vasco de Ataíde e sua tripulação. Gaspar Corte Real Gaspar nasceu em torno de 1450 em Portugal e, como muitos jovens de sua época, ansiava por aventura e exploração. Em 1500, Gaspar embarcou em sua carreira como marinheiro, partindo de Portugal em nome do rei. Ele seguiu seu curso em direção à Groenlândia, mas não conseguiu fazer uma aterrissagem segura, sendo obrigado a retornar a Portugal. Um ano depois, reuniu recursos financeiros e suprimentos suficientes para empreender uma segunda missão ao continente gelado. Novamente, ele resistiu dificuldades ao tentar aportar na Groenlândia, devido ao terreno congelado, e acabou seguindo mais ao sul, para Labrador. Lá, capturou vários indígenas, que levaram em seus barcos para trazê-los de volta a Portugal. Alguns meses depois, dois dos três navios de Gaspar retornaram a Londres. Porém, notavelmente ausente estava o próprio Gaspar, que estava a bordo do terceiro navio desaparecido. Ninguém sabia o que havia garantido com Gaspar o seu navio restante, e até hoje ele permanece perdido no mar. O que aconteceu também com seu irmão Miguel. Miguel Corte Real era irmão de Gaspar Corte Real. Após seu irmão não conseguir retornar de sua expedição a Groenlândia em 1501, Miguel ficou angustiado. Determinado a encontrar seu irmão e trazê-lo de volta em segurança para casa, Miguel reuniu sua própria tripulação e três navios. Em 1502, partiu de Portugal em busca do irmão desaparecido. A viagem teve um começo promissor, e o grupo chegou ao local onde avistaram Gaspar pela última vez. Com essas novas pistas, os três navios decidiram se separar e explorar individualmente para aumentar as chances de encontrá-lo. O plano era se reunirem em 20 de agosto para compartilhar suas descobertas. No entanto, quando a data do encontro chegou, o navio de Miguel não apareceu. Não havia nenhum rastro do que poderia ter acontecido ao segundo irmão Corte Real, e ele acabou sendo declarado como perdido no mar. Dirk de Lange Dirk de Lange, era o capitão de um navio chamado Riderschap Van Hollande. Este navio mercante foi projetado para realizar negociações nas Índias Orientais. Apesar de grande parte de sua carreira de navegação ter sido bem sucedida, houve uma viagem predestinada que resultou no desaparecimento do navio, de seu capitão e de toda a tripulação. Dirk de Lange Dirk de Lange foi declarado como perdido no mar. Atualmente, alguns historiadores especulam que a tripulação pode ter sido capturada por piratas. Outros suspeitam que o navio pode ter naufragado na costa da Austrália Ocidental. De qualquer forma, os marinheiros e seus pertences ainda não foram encontrados. Francisco de Osses Francisco foi um militar espanhol que, em 1526, participou da expedição Loaís às Ilhas das Especiarias. Ele foi designado para comandar o navio chamado Sanlesmes, um dos sete navios que faziam parte da expedição. Inicialmente, as coisas progrediram bem e a frota navegou em direção ao Oceano Pacífico. No entanto, logo foram surpreendidos por fortes vendavais. Durante um desses vendavais, o Sanlesmes, com Francisco de Osses a bordo, desapareceu. Embora ninguém saiba ao certo o que aconteceu com de Osses ou porque o navio se perdeu no mar, há suposições de que ele possa ter se dirigido tão longe quanto à Ilha de Páscoa ou à Nova Zelândia antes de encontrar o seu fim. No entanto, há poucas evidências para respaldar essa teoria, e hoje, o consenso geral é que o pobre Francisco se perdeu no mar. Parte da água perigosa que ele cruzou posteriormente ficou conhecida como Passagem de Drac e o Mar de Osses. Se gostou, deixe seu like e se inscreva.